Legenda Adriana Zanotto Saudações pessoas, sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia O IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte Você está na licenciatura em Pedagogia EAD E eu sou a professora Anabella Barbosa Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB Nesse episódio, encerrando a trilha LDB É, das exposições gerais Ah, esse episódio ali, esse episódio está tudo Porque a gente faz uma recapitulação Então se você perdeu algum episódio Aliás, se você perdeu algum episódio, vai lá e assiste, não é verdade? Mas fica comigo aqui se você quiser conhecer quais são as exposições gerais da LDB para a educação Vamos lá? Bom, vamos iniciar com a minha audiodescrição, é claro, não é verdade? Então, eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro Tenho 41 anos Estou com o vestido rosa, de bolinhas brancas, de poá, né? No francês E ao fundo está a plotagem dos estúdios com o fundo branco e conector e cinza Ao meu lado está a nossa tela interativa E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabella Não, poderia começar diferente, evidentemente E hoje eu vou começar com a citação do Vitor Paro Sim, ai, ó, vale a pena, viu gente? Ó, ai que tudo, hein? Educação como exercício de poder A crítica ao senso comum em educação E este livro Todo ele é importante, necessário para você que é professor, educador Mas eu vou ler um trechinho lá da página 24 Que diz assim Pensar o homem como objetivo da educação Exige, antes de tudo Ter clareza a respeito de sua especificidade histórica O que capacita o homem a tornar-se histórico é Antes e acima de tudo Sua condição de sujeito É como o sujeito que o homem se diferencia do restante da natureza Ele é o único ser para quem o mundo não é indiferente Como já dizia Ortega e Gasset Isso significa que ele é o único que se desprende De sua condição meramente natural Pronunciando-se diante do real e criando valores Na criação de valores Revela-se o caráter ético do homem É por essa característica Que ele transcende a necessidade natural Porque cria algo que não existe naturalmente E é nesse exercício que ele cria o poder E é na condição de poder Que você pode transformar Então a educação é poder? Então a educação transforma? Então a educação gera conhecimento Conhecimento é poder? Poder transforma? Qual é a relação que você estabelece sobre isso? Leia aqui a nossa indicação de leitura Nossa dica de leitura do Vitor Henrique Paro Educação como exercício de poder E com base nessa dinâmica de educação como exercício do poder A gente vai ver as disposições gerais da LDB A lei de diretrizes e bases da educação nacional Encerrando a trilha LDB A gente tem a trilha constitucional E tem a trilha LDB A gente já passou por vários percursos aqui Os princípios A educação enquanto direito Os objetivos As modalidades As etapas O financiamento Dos profissionais da educação E agora a gente encerra a trilha Com Das disposições gerais Vamos acompanhar Aqui a gente preparou algo especial Então pra gente fazer o resgate Se você não assistiu Assista Nós temos episódio do direito à educação Dos princípios da educação Da organização As incumbências dos entes federados A estrutura da educação A estrutura da educação No sistema brasileiro A gente tem A educação infantil Versa Tem um episódio sobre o ensino fundamental Outro sobre o ensino médio Um sobre a educação profissional Outro sobre a educação superior Um especial sobre a educação especial Um que trata sobre os profissionais da educação Dois sobre recursos financeiros Um sobre recursos financeiros no geral E outro sobre o Fundeb Tem ainda um sobre a educação à distância Também sobre a educação de jovens e adultos Outro sobre a educação Para as relações étnico-raciais Ou de educação quilombola Um outro para a educação indígena E de educação no campo E pra gente encerrar Então a gente vai ver Das disposições gerais Aqui E ela A gente vai trazer Um cliquezinho aqui Um mapa mental Que a gente fez Olha só Ele está bem pequenininho A gente vai ver tudo isso Nossa Será que vai dar tempo, professora? Ah, com certeza vai dar tempo, né? Gente Ah, o tempo Vai dar tempo Vai dar muito tempo Então vou abrir aqui O mapa mental Para a gente ver Olha só Que legal Vou colocar aqui Para apresentar Tá bom Ele está bem pequenininho Mas eu vou abrir Então vou só fechar ele aqui Vamos fechar ele aqui Para a gente começar Bem bonitinho Vou deixar ele bem grande Aqui para a gente ver Opa Esse mapa mental A gente montou aqui no Google Tá? Tem outros dispositivos Para montar mapas mentais Mas a gente usou O Google Que ele é bem legal Bom E aí a gente vai falar Da educação na LDB A educação na LDB Resgatando aí É a lei 93-94 De 1996 E é a recente Lei de Diretrizes e Bases Da Educação Nacional E como que ela começa? Bom Ela começa aqui No artigo 3º Em que a gente vai ver Os princípios da educação E aí ela vai trabalhar Dentro do artigo 3º Quais são esses princípios Esses princípios A gente tem Olha só São poucos, né? Opa Vou fechar Vou começar do outro lado Ai que bonitinho Olha só que legal Trabalhar com o Google Ele vai abrindo, né? Os incisos Olha só Então vou trabalhar aqui O primeiro inciso Igualdade de condições Para o acesso E permanência na escola Liberdade de aprender De ensinar Pesquisar E divulgar a cultura O pensamento A arte E o saber O pluralismo De ideias De concepções pedagógicas O respeito à liberdade E o apreço À tolerância A coexistência De instituições públicas E privadas de ensino A gratuidade Do ensino público Em estabelecimentos oficiais O artigo 3º Que versa Sobre esses princípios Ele trabalha Especialmente Esses princípios Eles regem A educação E aí a gente tem A valorização dos profissionais Da educação escolar A gestão democrática Do ensino público Na forma da lei Da legislação E dos sistemas de ensino A garantia De padrão De qualidade Isso é uma discussão Complexa Valorização Da experiência Extraescolar Vinculação Entre educação escolar O trabalho E as práticas sociais Consideração Com a diversidade Étnico-racial A gente viu Inclusive Aí a lei De 2003 Que altera A LDB Para incluir As relações Étnico-raciais História e cultura Afro-afro-brasileira E indígena Garantia do direito A educação E aprendizagem Ao longo da vida Respeito A diversidade humana Linguística Cultural E identitária Das pessoas surdas Surdos-cegas E com deficiência auditiva Incluído aí Pela legislação Mais recente Na LDB Então esses São os princípios Aí a gente Fecha aqui Os princípios Que estão lá No artigo Terceiro Para a gente Abrir então Né A outro Campo aqui Da LDB E aí a gente Vai para Aqui As nossas Previsões Que estão Aonde Olha só Artigo 7 O que que diz O artigo 7 Quem lembra O que diz O artigo 7 O artigo 7 Vai dizer Sobre A liberdade De consciência De consciência E crença Sim O artigo 7 Vai dizer Sobre isso E o artigo 25 Vai dizer Sobre o que Bom O artigo 25 Vai prever Um número De alunos Mas ele não diz Qual a quantidade Qual é o número Desses alunos Tá Ele só faz Essa previsão Mas ele não faz A definição Da quantidade A única coisa Que ele diz É que tem que ter Uma relação adequada Entre o número De alunos E o professor A carga horária E as condições Materiais Do estabelecimento Mas até hoje A gente não chegou Nesse número E provavelmente Não chegaremos Porque isso depende É muito relativo Depende de várias Condições Além do artigo 25 A gente tem O artigo 4 O artigo 4 Muito importante Porque o artigo 4 Diz o que O artigo 4 Vai dizer Todos os Preceitos Que a gente tem Olha só Até tem que diminuir Aqui para caber Porque está muito grande Vou deixar grandão mesmo Vou só puxar para cá Então o que diz O artigo 4 Que o ensino Vai ser ministrado Garantindo Ensino noturno Educação de jovens E adultos Garantia de vaga Próximo à localidade Assistência à saúde Inclusive Agora Recentemente Saiu do forno Em 2023 Houve alteração Aí do financiamento Da educação Permitindo Aí o uso Dos recursos Da educação Para assistência à saúde Transporte escolar Educação Educação Básica Obrigatória Um grande avanço Da LDB E gratuita Dos 4 Aos 17 Anos de idade Atendimento Educacional Especializado Introduzido Na LDB Recentemente Não era original Não estava no seu bojo Mas foi incluso Agora no artigo 4 Então Portanto Faz parte Dos objetivos E das garantias Da educação Garantia de material Didático Garantia de alimentação Escolar Tem até uma política Pública específica Para isso Tanto para o material Quanto para a alimentação É o PNLD Que é o Programa Nacional Do Livro Didático E o Programa Nacional De Alimentação Escolar O PNAE Padrão mínimo De qualidade Da educação É Acompanhado Pelas avaliações Como O A Prova Brasil Como A O IDEB Eles são Instrumentos São políticas Públicas Instrumentos Garantidores Desse padrão Mínimo De qualidade E a educação Digital Além disso Vamos fechar aqui Para a gente ver Mais coisa A gente tem No artigo 4º Olha só A gente ainda tem Uma especificidade Que é A previsão Do atendimento Hospitalar E domiciliar Para quem Necessitar Então Para quem necessitar Quem tiver em condições Hospitalares Pode receber O atendimento Hospitalar Ou quem Não puder Sair de casa Fazer o atendimento Educacional Domiciliar Aí que tudo Professor Eu não estava Lembrando disso Pois é Estava lembrando Mas tem sim Bom E aí a gente tem Aqui Artigo 8º O que diz o artigo 8º? Aí o artigo 8º Diz muita coisa Importante Hein gente O artigo 8º Ele vai tratar Do que? Do pacto federativo É das incubências Então as incubências Entre os entes federados As incubências Entre o município Os estados E a união E o que que ele vai dizer aí? Hum Não sei O que que ele vai dizer Professora Não lembro E aí? Ai desculpa Engasguei Bom O que que ele vai dizer aí? Ele vai dizer Sobre o plano nacional De que o pacto federativo Entre município Estado E união Eles precisam trabalhar Juntos Em regime De integração E um dos documentos Que gera essa integração É o plano nacional De educação Que está vigindo Inclusive E dentro do plano Nacional de educação A gente tem o que? A relação entre esses entes Entre a união Os estados E municípios As responsabilidades De cada um Com a educação E os deveres Desses entes Para com o plano Nacional de educação Ai muito legal Professora Adorei eu também Bom E o que mais Que a gente tem Além do artigo Oitavo Bom A gente ainda tem Muita coisa né Deixa eu ver aqui Cadê o nosso Opa Cadê a nossa Ai o artigo quinto Professor aqui Tudo O artigo quinto Ele vai versar Sobre o que? Nosso artigo quinto É um dos mais importantes Né Ele vai prever O acesso A educação Básica É obrigatório E é direito Público Subjetivo E é que a gente Lembra O quadro Que está Subsidiando A nossas discussões Que é o quadro Os operários Da Tarsila do Amaral Quem são essas pessoas Em que a educação É direito público Subjetivo Será que todos nós Estamos representados Nessa educação Será que todos nós Temos acesso A essa educação Básica Será que essa educação Básica Ela é igual Para todos E aí Fica a nossa reflexão Bom Além do artigo quinto A gente tem O artigo vinte e dois O artigo vinte e dois Vai trabalhar A educação Deixa eu aumentar aqui Nessa charge Bonitinha Do Ricardo Tá bom Olha só que charge Legal Só a educação Produz cidadania Lindo né Essa charge Pois é A educação Só ela Produz cidadania E lá no artigo vinte e dois Ela vai dizer o que Ela vai dizer Quais são os objetivos Da educação Né Dentro dos objetivos Da educação O principal É alfabetização Plena E a formação De leitores Nossa professora Formação plena Ai que bonito Isso né Alfabetização plena E formação De leitores Então se a gente Conseguisse pelo menos Fazer a formação De leitores A gente já estava No lucro Fica aí a reflexão Mas é um dos objetivos Da educação Tá Além disso Deixa eu diminuir aqui Para a gente visualizar O completo A gente tem Upa Agora ficou pequenininho demais No artigo vinte e três A gente tem aí Alguns princípios importantes Que vai ser a organização Da educação nacional Como é que ela vai se organizar? Bom Ela vai se organizar Prevendo aí A organização Em séries anuais Períodos semestrais Ou ciclos Alternância A gente viu especialmente A pedagogia da alternância Para a educação do campo Grupos não seriados Com base na idade Na competência E em outros critérios Ou por forma diversa De organização Então a LDB Prevê essa discricionariedade Ela também prevê Um calendário E esse calendário Ele é o que? A LDB prevê Que ele pode se adequar Às peculiaridades locais Inclusive climáticas E econômicas Sim Aí isso é tudo Né? Porque Ela pensou Se todo mundo Tivesse que seguir Tudo reto Segue reto Toda vida Nada Aí Além do artigo 23 A gente tem o artigo 24 O que o artigo 24 trata? Ele vai trazer Alguns elementos Como por exemplo A frequência A frequência Vai estar prevista Pela LDB Que deve ser Para a educação básica Inclusive O ensino superior 75% De frequência Para se considerar Aprovado É requisito Previsto na LDB Tá gente? Além disso O artigo 24 Aí vou até fazer Um coraçãozinho Aqui para a educação Né? Vai falar Da educação básica Como que rege A educação básica A educação básica Tem uma Organização social Da classe Certo? Essa organização social Ela pode prever Classes ou turmas Com alunos De séries distintas Com níveis equivalentes De adiantamento Na matéria Então não tem Que necessariamente Ser organizada Só com base Em séries Ou só com base Em idade E aí ela traz Mais uma coisinha Ela permite Olha aqui tudo Ela permite A classificação E essa classificação Pode ser por transferência Ou por promoção Por promoção E essa promoção Pode ser como? Essa promoção Pode ser De uma turma Para outra Por avaliação Ou então Se apresentar As competências Necessárias Para progredir A educação básica Se organiza Em educação infantil Ensino fundamental E ensino médio E a carga horária Está prevista Da seguinte forma São 800 horas E 200 dias letivos Essas 800 horas Elas podem ser ampliadas Com o novo ensino médio De modo progressivo Para 1400 horas Então esse é o que está previsto Na LDB Com relação A educação básica E a avaliação O que a avaliação diz? A avaliação na LDB Está prevista sim Os aspectos Ela traz dois aspectos Nesses dois aspectos Ela vai dizer Que são os aspectos Qualitativos E os aspectos Quantitativos Lembrando que A prevalência Dos qualitativos Sobre quantitativos E dos resultados Ao longo do período Ou seja Não é necessariamente Os resultados Que foi obtido Em determinada avaliação Mas uma perspectiva De avaliação Formativa E ela prevê As formas De avaliação Ela diz Que a avaliação Deve ser contínua E cumulativa Pelo menos E ela também prevê A aceleração Avanço E aproveitamento O que é a aceleração? A aceleração É caso O aluno Tenha Por exemplo A necessidade De adiantar Uma série Um conteúdo Ou um Um conhecimento E o avanço E o aproveitamento Se dá Por meio Da progressão Das séries E para quem Tem baixo rendimento A LDB Prevê os estudos De recuperação Então estudos De recuperação Estão previstos Na LDB Tá? Especialmente Declarados Lá Na nossa Legislação Da educação A Da educação básica Bom O que mais Que a gente tem aqui Para a gente ver Sobre A legislação A gente já viu Sobre a organização Aqui a gente também Já abriu E de modo geral A gente tem Esses princípios Se você quiser Saber mais Aí Vou abrir Tudo Vai ficar bem Grandão Mas só para vocês Terem aí Né Uma noção De tudo Que prevê A LDB Vou deixar aberto Só para a gente Encerrar aqui E vocês verem As nossas Ficou até bonitinho Fala a verdade Gente Ficou muito bonitinho Nosso mapa Não ficou? Olha Esse mapa Tá disponível Aí no ambiente Virtual Certo Vocês tem A possibilidade De Assim Aqui ó Falei Não falei Do currículo O artigo 26 Ele vai trabalhar Sobre o currículo O artigo 26 Vai trazer A ideia Do pacto federativo E na ideia Do pacto federativo Ele vai abordar A BNCC E a BNCC Foi construída De modo coletivo E dentro da BNCC Ele vai tratar De duas partes A parte comum E a parte diversificada Na parte comum Que é obrigatória Ele vai prever A BNCC Vai prever As competências gerais E as competências específicas E dentro Das competências específicas A gente tem Todas essas áreas Então direitos humanos Língua estrangeira Educação física Realidade social E política Língua portuguesa Matemática Mundo físico Arte História do Brasil E Incluído pela legislação Prevenção de todas As formas de violência Além disso Quando ele for tratar De integralização curricular Ele vai prever A LDB Vai prever Projetos e pesquisas E os temas transversais Tá Então vou diminuir aqui Mas vou deixar aberto Só pra gente ver Como esse mapa Fica comprido Bom E ainda dentro Do artigo 26 Fazendo relação Com o artigo 26 A gente tem o artigo 27 Que vai trazer As diretrizes da educação Nas diretrizes da educação A gente tem que Ela deve se orientar Para o trabalho E prevalecer O interesse social Os direitos e deveres do cidadão O respeito ao bem comum E a ordem democrática Então lindo isso A gente já viu lá no artigo 8º O pacto federativo Vou só abrir Para a gente ficar Visualmente agarrado Na nossa memória E reabrir E reabrir aqui o 24 Para a gente ver Todas as A questão da frequência A questão da educação básica Opa Lembrando que esse mapa Ele vai estar Ele está Vai estar Não Ele já está disponível No ambiente virtual De vocês Então se você quiser Acessar aí o Google É só você acessar O ambiente virtual E acessar aqui o mapa Abrir Lógico que o mapa É uma construção Específica São as relações Que eu Anabella Estabeleço Na minha mente Sobre esses artigos Para você estudar Por mapas mentais Você deve aí Fazer Construir o seu próprio mapa Tem outros aplicativos Que fazem isso Então você Tem Na verdade Vários aplicativos Que trabalham Com mapas mentais Mas de modo geral Esses são os princípios Da LDB Lembrando que nós temos aí Além dos que estão aqui As modalidades de educação Que prevê Toda a educação especial A educação De Jovens e adultos A educação Quilombola E para as relações Étnico-raciais A educação especial A educação Bilingue De surdos Incluída Recentemente A educação Profissional A educação Do campo A educação A distância Todas essas especificidades São contempladas Como modalidades Na LDB Além da valorização Dos profissionais Da educação Então A LDB É Repleto De avanços Avanços Com relação Principalmente A dignidade Da pessoa humana Ao direito A educação E a contemplação Das especificidades Culturais Históricas Identitárias Das culturas Que compõem o Brasil E bem como A educação Voltada Para o princípio Educativo E formativo Do trabalho Para a educação Ao longo Da vida Como alguns ranços Nós temos Infelizmente Ainda A perspectiva Da formação De professores Em nível médio Ainda há Essa previsão Na LDB Algumas Resistências E alguns Limites Com relação Ao atendimento A de Ao atendimento Especializado Atendimento Educacional Especializado Para as pessoas Que carecem Desse tipo De atendimento Como neurodivergentes E também Ainda Uma grande Dificuldade Na LDB É a Qualidade Da educação Embora hajam Políticas Públicas Que trabalhem No sentido De garantir Os direitos Que nós Apresentamos Aqui Há poucas Pouca efetivação Dessas políticas E ainda Uma distância Muito grande Entre os princípios Que nós vimos Aqui no artigo Terceiro E a realidade De muitas salas De aula Então Vale aí Uma leitura Bastante detida Dos artigos A ler A legislação É uma atitude Densa Cansativa Então Recomendo Que não leia Puramente A legislação Mas sim Faça uma leitura Ancorada Na teoria Nos Vou até fazer Um trocadilho Aqui com música Nos acordes Teóricos Então faça Leitura Com acordes Teóricos Baseado Na literatura Como No Galdêncio Frigoto Na Selma Garrido Pimenta No Felipe Renault No Donald Schum E todos os outros Na Carolina Silva Na Carolina Lima Na Jaqueline Moll No Paulo Freire A Rubem Alves Em todos esses autores Pedro Demo Demerval Saviani E tantos outros autores Que nós citamos aqui Que fazem parte Dos principais Teóricos Da educação Então Sempre façam A leitura Da legislação Ancorada Nesses teóricos Reflexivos Para que você Também possa Estabelecer Essas reflexões A partir Das suas vivências Das suas experiências E da sua jornada Da sua jornada Enquanto sujeito Aí como Vitor Paro Comentou E da sua jornada Enquanto educador Então Boas leituras Muitas discussões Enche assim De conhecimento Curiose-se Essa é a dica Final da nossa Trilha LDB Curiose-se E até a próxima Bonanças Educação A distância Mudando Realidades